Modelo de família A série é frequentemente citada, como um exemplo positivo de representação de uma família não tradicional na mídia infantil impacto na moda adolescente. O estilo pessoal de Raven, e seus trajes frequentemente influenciaram a moda adolescente, promovendo tendências como roupas brilhantes e acessórios ousados, educação e valores. A série frequentemente incorporava lições sobre responsabilidade, empatia e resolução de conflitos, tornando-a uma ferramenta educacional valiosa para jovens espectadores comunidade de fãs. A série ajudou a criar uma comunidade de fãs engajada, que continua a criar conteúdo relacionado, incluindo fã-artigo e histórias memorabilia. Além de brinquedos e roupas, a série teve uma gama de memorabilia, que se tornou valiosa para colecionadores e fãs influência em novas gerações. A popularidade da série ajudou a moldar a programação de comédia para crianças e jovens, influenciando outros programas do Disney Channel Discussões sobre Inclusão. A série ajudou a abrir discussões sobre inclusão e representação na mídia, especialmente no que diz respeito à diversidade étnica e cultural festas e eventos temáticos. Fãs e escolas realizaram eventos temáticos baseados na série, como festas de aniversário e eventos escolares citações memoráveis. Citações e bordões da série continuam a ser usados em memes e em conversas entre fãs e impacto em outros meios. O sucesso da série influenciou a criação de outras comédias infantis e adolescentes com elementos sobrenaturais. E aí Um... E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.